Minha vizinha é sinistra, mais gostosa da favela Ontem dia eu sonhei Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava pegando o que minha porra da buceta dela Que tava socando nela, que tava botando nela E tava pegando o que minha fã, da bruxeta dela E tava pegando o que minha fã, da bruxeta dela E tava pegando o que minha fã, da bruxeta dela E tava pegando o que minha fã, da bruxeta dela Fora a posição pelada, e no meu pau vem palminhando Fora a posição pelada, e no meu pau tu vem Vem você te anota, cheira é com o paciente Vem você te anota, cheira é com o paciente Minha vizinha é sinistra a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Ontem eu te anota, cheira é com o paciente E tava pegando o que minha fã, da bruxeta dela E tava pegando o que minha fã, da bruxeta dela E tava pegando o que minha fã, da bruxeta dela E tava pegando o que minha fã, da bruxeta dela Fora a posição pelada, e no meu pau vem palminhando Fora a posição pelada, e no meu pau tu vem Vem você te anota, cheira é com o paciente Vem você te anota, cheira é com o paciente Vem você te anota, cheira é com o paciente Vem você te anota, cheira é com o paciente Vem você te anota, cheira é com o paciente